Se você me encontrar assim, meio distante Torcendo o cacho, olhando o chão É que eu tô pensando num lugar melhor Ou eu tô amando, isso é bem pior Se você me encontrar rodando pela casa Fumando filtro, roendo a mão É que eu não tô sonhando Eu tenho um plano que eu não sei achar Ou eu tô ligado E o papel, e o papel, e o papel pra acabar Se você me encontrar num bar Desatinado Falando alto Coisas cruéis É que eu tô querendo Um cantinho ali Ou então descolando Alguém pra ir dormir Mas se eu tiver nos olhos Uma luz bonita Fica comigo E me faz feliz É que eu tô sozinho Há tanto tempo Que eu me esqueci O que é verdade E o que é mentira Em volta de mim É que eu tô sozinho Há tanto tempo Que eu me esqueci O que é verdade E o que é mentira Em volta de mim Mas se eu tiver nos olhos E o que é mentira Fica comigo E me faz feliz É que eu tô sozinho Há tanto tempo Que eu me esqueci O que é verdade E o que é mentira Em volta de mim É que eu tô sozinho Há tanto tempo O que eu me esqueci, o que é verdade e o que é mentira em volta de mim